Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinho um no outro. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345. 91658345. Música Tchau, tchau Muito bom! Sabemos que estudar pela TV ou internet não é o mesmo que na escola. Todos nós estamos aprendendo juntos. Por isso, continue firme em seus estudos. Leia muito e realize os exercícios colocados no site ou enviados pelas escolas. Pais, lembrem-se de retirar as atividades dos nossos alunos conforme os comunicados da sua escola ou CEMEI. Com o tempo do acompanhamento do nosso programa de aulas aqui pela TV, mais o tempo utilizado fazendo as atividades, nós poderemos completar o nosso ano letivo. Além disso, tudo o que estamos vendo aqui é uma sequência. Esse conteúdo será continuado lá na escola, assim que nós pudermos retornar para a sala de aula. Nossas professoras estão preparando as aulas com muito carinho e de acordo com o currículo de cada ano para enfrentarmos juntos essa pandemia. Ela não pode atrapalhar o nosso aprendizado. Fique com a gente todos os dias. Agora, pegue seu caderno, lápis e outros materiais. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Daiane, sou da escola Aldo Bond e estou aqui novamente para fazer uma aula bem divertida com vocês. Vamos aprender juntos? Vamos ver os objetivos da nossa aula? Venho aqui com a prof. Objetivos da aula. Identificar a ideia central do texto, demonstrando a compreensão global desse texto. Compreender o gênero textual bilhete. Opa! Qual é a dica, então? Vamos aprender sobre um bilhete. Identificar a função social de textos, reconhecendo para que eles foram produzidos. Identificar outros sinais no texto, usando adequadamente o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e a vírgula. Mas, espera lá! Como é ali na bancada com a professora? Tem um monte de papéis coloridos aqui. O que será que é isso, crianças? Olha lá! Tem algumas coisas diferentes aqui. Estou vendo números, estou vendo palavras. O que será que é isso? Eu acho que são cartas. Cartas? Não! O que era mesmo sobre a nossa aula hoje no objetivo? Muito bem! São os bilhetes. Mas vamos ver se tem bilhetes aqui com o meu nome, se não tem. Vamos começar por esse. Hum, esse aqui está escrito Miguel. Eu nem vou ler. Por quê? Porque eu não me chamo Miguel e eu não posso mexer no que não é meu. Vou deixar ele ali do lado. E esse daqui? Ah, tem uma data nesse bilhete, dia 3 do 6. Está escrito Querida Daiane. Bom, essa sou eu. Beijos, Marcela. Mas o que será que ela tentou dizer aqui, crianças? Vocês conseguiram entender? Eu também não. Vou deixar aqui. Vamos ver esse daqui. Daiane. Opa, sou eu. Tem a data. Sei que você gosta de matemática. Quanto é 5 mais 4? Ai, deixa eu ver. 5, 6, 7, 8, 9. Ai, é 9. E quem me escreveu esse bilhete foi a Nátaly. Muito bem! Esse bilhete eu consigo ver que tem data. Eu consigo ver que está o meu nome. Tem uma mensagem escrita para eu entender o que ela está perguntando. E tem quem escreveu. Olha só que interessante esse bilhete. E esse daqui? Vamos ver aqui. Ixi! Esse bilhete é escrito Pedro. Não é para mim. Então, vou deixar aqui do lado. E aqui? Querida Daiane. Então, o bilhete está direcionando para a minha pessoa. Querida Daiane, vamos fazer uma reunião hoje? Beijos, Aldri. Vamos, vamos fazer. Muito bem! Esse bilhete também está correto. E aqui? Olha que interessante esse bilhete aqui, crianças. Só está aparecendo a data e o nome de quem escreveu. Mas não tem para quem é esse bilhete. E não tem uma mensagem. Respondendo ou perguntando ou falando alguma coisa aqui. Ixi! Então, vou deixar aqui desse lado. E esse outro bilhete aqui? Querida. Mas quem é essa pessoa? Para quem é esse bilhete? Eu posso ser querida. Outra pessoa que está aqui comigo pode ser querida. Bom, tem uma mensagem. O que está escrito aqui? Você conhece o livro Carteiro Chegou? Ele é sensacional. Abraços, Marília. Mas está faltando o quê? Para quem é essa mensagem? Então, eu vou deixar aqui do ladinho. E esse outro aqui? Querida Daiane. Que saudade de você! Como você está? Beijos, Patrícia. Olha, esse bilhete está completinho também, crianças. Tem a data para quem é o bilhete, uma mensagem, uma despedida e o nome de quem escreveu. Muito bem! E esse daqui? Alisson. Ixi! Eu nem vou continuar a leitura. Por quê? Porque não está sendo direcionado para mim esse bilhete. Muito bem! Querida colega. Ixi! Quem é essa colega? Não tem o nome de para quem é esse bilhete. O que está fazendo em casa? Tem uma mensagem e uma pergunta. O que está fazendo em casa? Abraços. Ixi! Mas está faltando duas coisas aqui nesse bilhete, crianças. Vejam comigo. Quem é a pessoa que vai receber e o nome de quem enviou esse bilhete? Muito bem! Olha só como vocês estão me identificando junto com a prof. E aqui tem mais um bilhete. Olha lá. Daiane. Que tal fazer um lanche? Ai, chega a dar até uma fome nessa hora, né, crianças? Beijos, Elô. Olha só. Está completo esse bilhete. Tem a data, o meu nome, que eu vou receber. Uma mensagem, a despedida e quem me enviou esse bilhete? Ele está completinho. E aqui nós temos mais um bilhete. Olha lá. Data. Querida Daiane. Que bom ter você aqui. Como vão ser suas aulas? Beijos. Adriane. Olha lá. Esse bilhete também está completo, crianças. Agora olhem aqui na bancada comigo. Os bilhetes que a prof. Daiane recebeu e os bilhetes que estavam aqui estão por cores. Vocês estão vendo? O amarelo sempre está sendo direcionado a uma outra pessoa. Quando eu escrevo algo ou recebo algo que não tem o meu nome, não é correto eu ficar lendo uma mensagem que é para outra pessoa. Já que essa mensagem não está sendo direcionada ao meu nome. Certo? Então, esses bilhetes aqui, nós nem vamos ler. Vamos deixar eles aqui no cantinho. Muito bem. E esses outros bilhetes aqui que estão em rosa? O que tem nesses bilhetes? Sempre estão faltando alguma coisa do bilhete, da estrutura do bilhete. Ou está faltando quem enviou, ou não tem a mensagem, ou não tem de quem é esse bilhete. Então, os que estão em rosa estão faltando alguma coisa na estrutura do bilhete. Beleza? Muito bem. Vejam como vocês estão espertos. Vocês estão acompanhando certinho comigo. E agora, quais são os bilhetes completos então, professora? São os bilhetes da cor verde. Olhem aqui. Quantos bilhetes estão completos aqui com a professora? Vocês estão olhando? Todos esses bilhetes aqui estão completinhos. Tem data, ó. Todos eles têm a data. Que dia é? Três dos seis. É a data do dia de hoje. Todos têm o meu nome, porque quem vai receber esse bilhete sou eu. Todos têm uma mensagem, uma pergunta, alguma outra coisa que estão falando no bilhete. Beleza? E olha só. Todos têm despedida. Pode ser beijinhos, pode ser abraços. E todos têm de quem é esse bilhete. Ninguém esqueceu de escrever. Então, vamos lá, crianças. Olhem aqui com a professora o que não pode ter no bilhete. Nós não podemos esquecer. A data, que é o dia que o bilhete foi escrito. Certo? Nós não podemos esquecer. Lembra lá do nosso calendário? Nós temos que seguir. O destinatário é quem vai receber o bilhete. Nesse caso aqui, quem que está recebendo esses bilhetes no dia de hoje? Sou eu. Eu sou a Daiane. Então, quem recebe é o destinatário. Vai ao destino dessa pessoa. Tem que ter o corpo do texto. O que é o corpo do texto, prof? É uma mensagem que eu vou escrever. Pode ser uma pergunta. Eu posso falar alguma coisa diferente. Posso deixar um recado carinhoso. Vejam só. É uma mensagem curta. Eu não posso escrever uma página de bilhete. Não. Porque senão eu vou perder o sentido da estrutura do bilhete. Muito bem. E a despedida? A despedida é o que, professora Daiane? Ah, é quando eu estou dando tchau. Eu coloco alguma palavra carinhosa. Carinhosa, certo? E o último é o remetente. Quem envia esse bilhete? Quem que vai enviar esse bilhete? É a pessoa que quer falar comigo. Aqui seria a Adriane, a Elô, a Patrícia, a Audrey e a Nátaly. Tudo bem? Então, não vamos esquecer dessa estrutura do bilhete. E agora, eu quero que vocês olhem aqui na tela comigo. Porque eu fiz um bilhete para vocês. Vamos ver esse bilhete junto com a professora? Ah, olha lá. Coloquei a data. Está certo? Sim, certinho. Queridos alunos, então, para quem que eu estou mandando esse recado? Para vocês aí, todos os alunos da nossa rede. Ah, tem uma mensagem também para vocês. Estou passando para dizer que estou morrendo de saudades. E que vamos aprender muito como vem aprender. Acredito em vocês. Logo, tudo isso vai passar. Mil beijinhos, professora Daiane. Vejam a estrutura desse bilhete que eu fiz para vocês. Nós temos aqui a data, para quem é o bilhete, uma mensagem, a minha despedida e o meu nome. Muito bem, crianças. Vamos ver aqui, então, no nosso bilhete. Bom, agora que a gente já aprendeu da estrutura do bilhete, vamos pensar com a professora. A remetente é a Daiane. Muito bem. O destinatário são os alunos. Então, vamos lembrar. Remetente quem envia, destinatário quem recebe. Tem a data, que é o dia 3 do 6. Está faltando alguma coisa nesse bilhete? Vamos pensar lá. Está faltando? Não, esse bilhete está completinho. Muito bem, crianças. Olhem aqui esses bilhetes aqui. Vamos ver uma coisa diferente. Vocês notaram? Assim como eu, vocês notaram? Tem palavras escritas com letras maiúsculas e tem palavras escritas com letras minúsculas. Ué, que estranho. Eu não posso escrever tudo só com letra minúscula? Ou tudo com letra maiúscula? Ai, ai, ai. Por que será? Olhem aqui. Daiane, Patrícia, Daiane, aulas, Adriane. Ué, aqui letra maiúscula, aqui minúscula. Bom, aqui começa, né? Não estou entendendo. Vocês estão entendendo? Eu também não. Vamos ver. O que mais que vai ter aí? Vamos ver lá. O próximo slide lá. Ah, o bilhete que eu fiz para vocês. Meu Deus, também, né? Aqui letra minúscula, aqui letra maiúscula. Vocês estão conseguindo perceber por que será que está sendo escrito assim, crianças? Eu também não estou, mas eu vou contar um segredo para vocês. Nós, quando escrevemos com a letra maiúscula, é os substantivos próprios. Por que é um substantivo próprio, professora? Um substantivo próprio é, primeiro, que substantivo é tudo que tem um nome, certo? Então, o substantivo próprio, aqui, nesse caso, são o nome das pessoas. Mas eu também posso escrever nome do país, tem que ser com letra maiúscula, nome do estado, nome de determinados lugares, porque é próprio de cada pessoa, é próprio de cada lugar. E aqui? Por que está com letra minúscula? Porque alunos, pode ser qualquer aluno, é substantivo comum, é tudo aquilo que todo mundo pode ter. Então, aqui pode ser para todos os alunos. Vocês conseguiram entender agora o porquê? Olha lá, queridos, aqui, e o E aqui com letra maiúscula. O Q e o E. Por que será? Porque é o início de uma frase. Eu estou começando. Toda frase deve começar com letra maiúscula. Não vamos poder esquecer disso. Beleza? Muito bem. E agora, professora Daiane, trouxe aqui um exemplo a mais para vocês. Olha só. Substantivos próprios e substantivos comuns. Agora é a hora de pegar o quê? O caderninho de vocês aí em casa. Caderno e lápis. E vocês vão ter que colocar os nomes aqui, seguindo lá. Vamos lembrar. Substantivo próprio, sempre com letra maiúscula. Substantivo comum, com letra minúscula. A não ser que ele esteja no início da frase, começando a nossa frase. Beleza, crianças? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês. Vocês têm que colocar nomes para essas pessoas aqui. E o nome do nosso país, qual é? Quem sabe? Isso daqui, o que é? Essa outra imagem. Temos mais uma aqui. Outra. Mais um. E mais uma imagem. Vamos começar? Olha lá. Como será que eu coloquei esse nome para esse meu amigo aqui? Ah, é o Gabriel. Que nome vocês colocaram aí? Vejam lá. Olha só. Letra maiúscula. Agora aqui tem que ser igual. Quem acertou o nome do nosso país? Ah, é Brasil. Muito bem. E Ponta Grossa é o quê mesmo? Vamos lembrar? É o nome da nossa cidade. Muito bem, crianças. Então, Brasil com B maiúsculo. E aqui, Maria. Maria é o nome dessa bebê. Prof, mas e se eu escrevesse bebê? Tinha que ser com B maiúsculo? Não. Porque poderia ser qualquer bebê. Então, tinha que ser com letra minúscula. Aqui, o nome dessa bebê é Maria. Vejam lá. Então, os meus nomes eu coloquei. Os nomes de vocês podem ter sido diferentes. Aqui a Gabriela. Aqui nós temos a Célia. E aqui nós temos o seu Roberto. Ah, muito bem, crianças. Vejam só. Todas as palavras com letra maiúscula. Muito bem. Por quê, professora? Vejam aqui em cima. São os substantivos próprios. Perfeito. Agora, vamos ver aqui como vocês escreveram as palavras. E se as palavras aqui de substantivos comuns, vocês têm que ter escrito igual a prof. Beleza? Vamos lá. Cama. Quem acertou aí? Vão corrigindo. E essa fruta? Como que é o nome dessa fruta? Ah, é a laranja. Olha só o N. Não vamos esquecer. Olha o sonzinho nasal que nós já aprendemos na aula anterior. Vamos ver aqui. Flor. Flor. Olha o L subindo lá. Nossa língua sobe. Casa. Opa, teve criança aqui que escreveu com Z? Ah, vou contar um segredo para vocês. Quando o S está entre duas vogais, ele tem sonzinho de Z. Vocês sabiam? Mas, na nossa escrita, a palavra casa é com a letra S, não com o Z. Beleza? Muito bem. Bolô. Bolô. E aqui nós temos o carro. Ah, teve criança que escreveu com R só? Ah, então vocês escreveram que é caro. Hum, muito bem. Só que aqui é imagem falando que alguma coisa está cara? Não. Aqui é um carro. Olha os sonzinhos do R. Muito bem, crianças. Mas, olha só. Olhem aqui na bancada com a professora de novo. Aqui nos nossos bilhetinhos, aparecem algumas coisas diferentes. Vocês estão vendo? O que será que são essas coisinhas aqui? Nossa! Eu não sei o que é. Vocês sabem? É sério que vocês já sabem? Como vocês estão espertos hoje? Meu Deus! Ah, eu escutei aí mesmo. Ah, são os sinais de pontuação. Muito bem. Para que eu uso esses sinais de pontuação? Vocês sabem os nomes deles também? Por que será que eu devo usar? Porque na minha escrita, eles são importantes para eu entender o que está sendo falado. Para eu dar uma pausa. Para eu falar correndo assim, desse jeito. Porque senão vocês não iriam conseguir entender. Vocês já vão compreender comigo por que eu falei correndo desse jeito. Certo? Vejam aqui na tela comigo o nome desses sinais, então, crianças. Ponto final. Como que é o ponto final? Quem sabe? Vamos ver? Ah, é um pontinho. Ele finaliza as frases. Muito bem. Ponto de interrogação. É como se fosse um ganchinho, né? É um ganchinho e um pinguinho embaixo. Muito bem, crianças. Ponto de exclamação. Ah, eu uso esse ponto para exclamar um exemplo. Vamos ver o pontinho de exclamação? Olha lá! É um risquinho e um pinguinho. Eu posso estar falando alguma coisa de uma entonação diferente. Eu posso estar triste. Ou eu posso estar muito alegre. Vocês já vão entender. E aqui nós temos a vírgula. Lembram que eu falei bem rápido ali? A vírgula serve para dar uma pausa na nossa leitura. Agora eu quero que vocês escutem algumas informações que eu vou falar para vocês aqui. Escutem lá. Oi, eu sou a vírgula. Tem uma função muito importante na frase. Indico uma pequena pausa. Ou sirvo para separar palavras e aspasões. Olha aqui a vírgula. Oi, eu sou o ponto final. Apareço sempre no final da frase para indicar que ela finalizou. Muito bem! E como é que era o nome desse pontinho aqui mesmo, crianças? Ah, é o ponto de interrogação. Vamos ver o que ele diz. Eu sou o ponto de interrogação. Sou usado nos sinais das frases interrogativas. Ou seja, eu faço perguntas. Muito bem! E o último pontinho da aula de hoje é o ponto de exclamação. Vamos ver o que ele diz para a gente? Queridas crianças, eu sou o ponto de exclamação. Gosto de admirar tudo que eu vejo. Maravilha! Viva! Sirvo também para indicar espanto e tristeza. Muito bem, crianças! Vamos treinar agora um pouquinho nas nossas frases esses pontos? Olha só! A prof. Daiane trouxe aqui algumas frases. Eu vou organizar aqui para vocês essas frases. Vamos ver aqui com a prof. Olha lá! Que pontinho será que vai ser indicado nessa frase aqui? Agora olhem bem para a bancada da prof. aqui. Olha lá! Como vão ser suas aulas? Bom, se eu for ler assim, não vai aparecer nada. Como vão ser suas aulas? Se eu colocar o ponto de exclamação, vai ficar... Como vão ser suas aulas? Será que está correto? Será? Vamos ver. Vamos mudar o ponto. Ponto de interrogação. Fazendo uma pergunta. Como vão ser suas aulas? Ah, ficou melhor. Não ficou crianças. É uma pergunta. Como vão ser suas aulas? Eu estou perguntando. Eu quero uma resposta. E se eu fosse colocar o ponto final? Como vão ser suas aulas? Mas eu estou afirmando alguma coisa e finalizando? Não! Então, qual seria o ponto mais indicado para essa frase? O ponto de interrogação. Como vão ser suas aulas? Muito bem, crianças! Vamos pegar a próxima frase? Olhem aqui com a prof. Vamos ver. Vamos começar pelo ponto de interrogação. Que bom ter você aqui. Ixi! Mas eu faço uma pergunta. Que bom ter você aqui. Será que está correto? Vamos ver aqui. Agora, o ponto final. Que bom ter você aqui. Hum! Ficou bacana. Que bom ter você aqui. Eu estou afirmando que é muito bom você estar aqui comigo. E olha lá. O ponto de exclamação. Que bom ter você aqui. Ah! Ficou muito melhor. Porque eu estou muito alegre que vocês estão aqui comigo. Muito bem, crianças! Vamos ver a outra frase? Vamos lá. Eu posso dizer com o ponto final. Que saudades de você? Hum! Muito bem. Não estou admirando. Não estou com espanto. Não estou... Só estou afirmando. Que saudades de você? Tudo bem. Vou fazer uma pergunta. Que saudades de você? Hum! Será que deu certo? Que saudades de você? Será que eu posso perguntar? Porque eu estou com saudades? Hum! Não deu, né? E agora, se eu for colocar o ponto de interrogação. Que saudades de você? Ah! Ficou muito melhor. Eu estou dizendo que eu estou com muita saudade. Vocês conseguiram perceber a diferença na entonação? Muito bem! Vamos lá. Outra frase. Vamos fazer uma reunião hoje. Poderia ser com o ponto final? Poderia. Vamos fazer uma reunião hoje. Joia! Poderia ser. Também deu. Uma pergunta. Vamos fazer uma reunião hoje? Ah! Ficou melhor. Vamos fazer uma reunião hoje? Eu estou perguntando. E se eu for exclamar? Vamos fazer uma reunião hoje? Então, depende do sentido que essa frase vai estar tomando aí. Pode ser em um bilhete. Pode ser... Se eu estiver aguardando uma resposta, então tem que ser uma pergunta. Certo? Eu perguntei para alguém se dá para fazer o bilhete hoje. Se eu estou dizendo muito contente que vai ter uma reunião, então eu vou estar exclamando. E se eu estiver apenas falando da reunião, eu vou colocar o ponto final. Vamos ter uma reunião hoje. Certo? Beleza, crianças? Então, vejam, depende do sentido que a frase está ou no texto, ou no bilhete, ou em determinado lugar dessa frase. Vamos lá. Mais uma frase para a gente treinar. Com ponto de exclamação. Como você está? Ixi! Ficou estranho, né? Não deu muito certo. Ponto final. Como você está? Ficou estranho também. E se eu for colocar o ponto de interrogação? Como você está? Ah, eu estou perguntando. Lembra que quando vocês dizem oi para alguém, vocês falam assim, oi, como você está? Você está perguntando. Você quer saber como está a outra pessoa. Então, você quer uma resposta. Certo, crianças? Muito bem. Olha lá. E temos mais uma frase para a gente treinar. O que está fazendo em casa? Ah, eu li como se fosse uma pergunta aqui. O que está fazendo em casa? Ah, eu quero saber o que você está fazendo na sua casa. Nesse momento, eu espero que vocês estejam vendo a aula, né? Junto com a professora e aprendendo bastante. Se eu quero colocar o ponto final, o que você está fazendo em casa? Deu sentido na frase? Não deu. Eu não estou afirmando nada. Muito bem. E se eu colocar o ponto de exclamação? O que você está fazendo em casa? Ah, não deu certo. Nessa frase aqui, o único ponto que se encaixa é o ponto de interrogação. Muito bem, crianças. Como que vocês podem fazer aqui, ó? O que a professora Dayne usou? Uma colher e eu imprimi a imagem. Prove, mas eu não tenho aqui na minha casa impressora. Não faz mal. Faz com a caneta normal aqui na colher. E vocês podem treinar bastante os sinais de pontuação. E a vírgula aqui não apareceu. Vocês perceberam? Porque a vírgula vai indicar uma pausa na minha leitura. Beleza, crianças? Então, não esqueçam dos sinais de pontuação. Vamos lá olhar na tela com a professora? Será que nós alcançamos os objetivos dessa aula? Será? Vamos ver. Identificar a ideia central do texto demonstrando a compreensão global. Muito bem. Bem, a professora Dayne pegou e leu para vocês o que cada pontinho dizia. Muito bem. Conseguimos entender? Sim. Compreender o gênero textual bilhete. Nós compreendemos esse gênero? Sim. Nós aprendemos a estrutura. Nós brincamos de diferenciar os bilhetes completos, incompletos e faltando alguma coisa. Ou quando esse bilhete não era mais direcionado à minha pessoa. Muito bem, crianças. Então, nós alcançamos esse objetivo. Identificar a função social desse texto, reconhecendo para que ele foi produzido. Então, por que o bilhete foi feito? Certo? Por quê? Por que nós fazemos o bilhete? Para transmitir uma mensagem. Para falar alguma coisa. Para dar um recadinho para alguém. Certo? E sabe que eu vou dar uma dica para vocês? Façam bilhetinhos em casa. Brinquem de fazer bilhetinhos. Vocês podem até fazer bilhetinhos para os seus amigos. E entregar no retorno das aulas. Porque agora não é o momento de entregar na casa deles. Certo, crianças? Não podemos esquecer. E identificar outros sinais no nosso texto. Usando adequadamente ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e vírgula. Nós fizemos isso? Sim. Nós lemos nos bilhetes, nós brincamos na frase e nós conseguimos identificar os seus usos. Lembrando, ponto final, eu indico que a frase finalizou. Ponto de interrogação, uma pergunta. Ponto de exclamação, quando eu quero um espanto, quando eu estou alegre, quando eu estou muito triste. E a vírgula indica uma pausa na nossa leitura. Muito bem, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E que vocês pratiquem bastante aí em casa os sinais de pontuação. Aguardo vocês na próxima aula. Um super beijo! Tchau, tchau! Olá, crianças. Tudo bem? Eu sou a professora Célia, da escola Mário Braga Ramos. Olá, crianças. Eu sou a professora Nilceia, da escola Zaira. Vamos para mais uma aula de matemática hoje? Sim. Vamos para o nosso objetivo do dia? Reconhecer padrões em sequências repetitivas, identificando o elemento que falta. Como nós estamos falando de sequências repetitivas, é importante a gente observar que no nosso dia a dia nós temos muitas sequências repetitivas. Quando nós acordamos pela manhã, quando nós tomamos o nosso café, quando nós fazemos a nossa higiene, quando o papai e a mamãe vão ao trabalho, depois tem o almoço, depois tem o segundo turno do trabalho, o jantar, enfim. Se nós observarmos, no nosso dia a dia, essas repetições, essa rotina, essas sequências, elas sempre acontecem. Na escola, por exemplo, vou dar um exemplo de uma escola integral. As crianças acordam, elas trocam sua roupinha, colocam seu uniforme, vão para a escola, tomam o cafezinho da manhã, vão para o primeiro bloco de aula, depois tem o recreio, depois tem o segundo bloco, depois tem o almoço e assim sucessivamente. E todo dia, essa rotina, ela se repete, né? Então, é bem importante nós observarmos essas rotinas do nosso dia a dia, que eu tenho certeza que aqui em casa também, se você prestar atenção, você vai encontrar muitas delas, né? E também, eu acredito que você deve ter lembrança da última aula que nós demos sobre tabelas e gráficos. Nós contamos uma história, a história de quem vai ficar com o pêssego. Vocês lembram? Dá uma olhadinha na capa do livro para ver se vocês lembram da história. Muito bem! Quem vai ficar com o pêssego? Nessa história, nós contamos a história de animais que moravam numa floresta e que, de repente, eles se depararam com um pêssego maravilhoso. E cada um queria ficar com o pêssego. Então, eram animais que cada um, com o seu jeito, com a sua característica, achava que o pêssego tinha que ficar para si, né? A girafa, o crocodilo, o rinoceronte, o coelho, o macaco e a lagarta. E nessa história, nós fizemos uma tabela, uma votação. As crianças da escola resolveram, depois da história que a professora contou, fazer uma votação para saber das crianças quem que elas achavam que iria ficar com o pêssego, antes de finalizar a história. Você lembra dessa história, professora? Lembro, sim, professora. Eu assisti a aula aqui. Muito interessante a história. Legal, né? Então, e você lembra, professora, dos três animais mais votados dessa aula? Lembro. Era a lagarta, né? Ah, eu trouxe aqui, professora. Olha aqui. Era a lagarta. Daí, depois, era o macaco, né? Sim. E a girafa. Muito bem. Eram esses personagens lá da história, né? Os três mais votados, né? Os três mais votados, porque a lagarta conseguiu seis votos das crianças, o macaco conseguiu cinco e a girafa conseguiu quatro votos. Então, como nós estamos falando em sequência, Será que você consegue, professora, fazer a sequência dessas figuras, desses elementos? A sequência que você diz, eu posso repetir. Sim, repetir. Então, repetir essa sequência que está aqui. Repetir essa sequência que está aqui. Então, se eu tenho a lagarta, o macaco e a girafa, O próximo que eu vou colocar é a lagarta, o macaco e a girafa. Isso? Muito bem. Posso repetir mais uma vez? Pode. Pode sim. A lagarta, o macaco e a girafa. Muito bem, professora. Nossa, parabéns. Então, você observou que as três primeiras figuras, elas formam um padrão. É a partir da observação que você fez dessas três primeiras figuras, Que você deu continuidade, que você repetiu, Deu continuidade à sequência das outras figuras. Isso, eu repeti novamente esse padrão que você colocou aqui, né? Que era um dos três elementos lá do livro. Eu repeti mais duas vezes. Isso? Muito bem. Então, aqui nós temos o padrão, sim, né? Porque é a partir dessas, da observação dessas figuras, Que você fez a repetição da sequência das outras. E a regrinha? Qual é a regra? A regra é repetir, né? O nosso padrão é na sequência. Muito bem. Olha, já vi que você é muito esperta nessa sequência. Mas, eu posso te desafiar? Claro. Não muito difícil, professora. Então, vamos ver se você consegue colocar em ordem essas carinhas aqui. Fazer um padrão e repetir? Sim, fazer o padrão e repetir. Bom, percebi aqui que eu tenho carinhas, três modelos. Sim. Uma sorrindo, uma mostrando a língua e uma apaixonada com o coraçãozinho. Muito bem. Então, esse é o meu padrão. Sorrindo, mostrando a língua e apaixonado. Certo. Vou repetir. Então, o meu padrão. O próximo é sorrindo, mostrando a língua e apaixonado. Dei uma sequência ao meu padrão. Vou repetir novamente. Muito bem. Uma sequência repetitiva. Sim. A carinha feliz, ali sorrindo, mostrando a língua e apaixonado. Parabéns, professora. Olha, muito bem mesmo. Mas, você sabe que eu gosto muito dos desafios, de desafiar os meus alunos e os meus colegas de trabalho, né? Então, vamos lá. Vamos ver se você consegue organizar essa sequência com os menininhos. Então, essa sequência... Ah, mas agora aumentou o elemento. Sim. Então, meu padrão vai mudar. Porque eu tenho quatro posições do meu amiguinho diferente. Muito bem. Ótima observação. De frente, de costas, virado pra esquerda e o outro está virado pra direita. Muito bem. Então, no meu padrão, eu tenho quatro elementos. Sim. Vou repetir ele, então. Muito bem. Começo lá pelo primeiro. Ele de frente, de costas, virado pra esquerda e virado pra direita. Muito bem. Então, aqui eu repeti uma vez, né? Tenho o padrão, repeti uma. Vou fazer mais uma repetição. Sim. Fique à vontade. De frente, de costas, virado pra esquerda, pra direita, repeti mais uma vez. Então, meu padrão, três vezes. Repeti duas, né? Tenho carta pra repetir mais uma vez. Pode jogar. Olha lá. De frente, de costas, para esquerda. E para a direita. Então, deixa eu ver se eu entendi, professora. O meu padrão, quatro elementos. Sim. E eu repeti ele mais três vezes. Isso? Três repetições. Isso. Com aqui, eu tenho quatro repetições com o padrão. Isso. E é muito importante que quando você tem o padrão, você observe exatamente a posição de cada elemento. Porque é justamente essa observação de cada elemento que vai fazer com que você consiga dar a sequência repetitiva. Então, veja bem. Então, aqui, você observou o primeiro e colocou aqui. Depois, você observou o segundo e colocou ali. O terceiro e o quarto. A mesma coisa com a segunda sequência. Ó. Elas estão corretíssimas. Por quê? Porque você observou. Então, quando vai se montar uma sequência repetitiva, é muito, muito, muito importante que a observação da posição de cada elemento seja levada em consideração. Tá? Para isso, agora, vamos lá na telinha para ver a definição. Então, padrão é a menor quantidade de elementos que se repetem. Como nós vimos ali que a professora Nilceia fez. E a regularidade, a regra, é a quantidade de repetições do padrão. Sempre tomando por base a observação para não colocar nenhuma peça trocada. Ótimo. Muito bem. Mas, professora, eu te desafio a mais uma situação. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar com números. Porque nós podemos fazer sequências, montar padrões de diversos elementos, né? Então, eu gostaria, professora, que você observasse essa sequência aqui. E me diga, o que que está faltando? Bom, então, primeiro eu tenho que definir qual é o padrão. Sim. Estou observando aqui que o padrão com dois elementos, isso? Uhum. Você quer que eu diga qual que é o próximo aqui? Sim. Então, se o meu padrão com dois elementos eu tenho um, dois, um, dois, a próxima seria o dois. Sim. Muito bem. Então, aqui eu tenho agora a repetição. E dessa forma, professora, você descobriu qual o elemento que está faltando. Lembra do nosso objetivo? Isso. Muito bem, parabéns. Então, vamos para mais um desafio? Vamos. Ah, já vi que você gosta e isso é muito bom. Então, vamos lá. Observa. E vamos montar mais um desafio para a professora Nilceia. Opa, desculpa. Opa, isso. Eu estava tortinha. Uhum. Então, novamente, defini o padrão. Sim. E ver qual seria a próxima. Sim. Bom, o padrão aqui são quatro elementos. Um, dois, três, três. Um, dois. Mas, professora, eu posso repetir? Muito bem. Pode sim. Nós podemos repetir os elementos numa sequência. Tranquilamente. Numa sequência repetitiva. Quantas vezes for necessário. Pode sim. Muito bem observado, professora. Então, eu aqui, o meu padrão ficou um, dois, três, três. Porque repetiu. Sim. Um, dois, três. Então, o próximo aqui da sequência é o três. Seria o número três. Muito bem. Ah, então. Viu como é fácil? E aqui, eu posso continuar, né, professora? Pode, pode. Eu posso dar continuidade de várias vezes, né? Exatamente. E continuar essa sequência. Você pode... Eu fiz aqui o padrão e repeti uma, mas eu posso repetir várias vezes, né? Sim, sim. E essa seria a regularidade que você explicou. Muito bem. E nesse caso, de repente, o um poderia estar repetido, o dois, né? O três, como está aqui. Então, a ordem não importa. O importante é que você observe sempre, identifique primeiramente o padrão, aquele grupo de elementos que vai, na sequência, ser repetidos, observar sempre a posição de cada um, porque é muito importante na hora de montar a sequência, que você observe a posição de cada elemento para que você possa montar a sequência bem certinho. E aqui, você tem pouco material, né, para mostrar e para você me desafiar. Mas, então, se eu tivesse vários números na sequência, poderia... Não era essa sequência, né? Então, veja. Achou difícil, professora? Não. Nossa! Bem tranquilo, né? Porque você explicou, mostrando o que era padrão, como eu poderia repetir. Sim. Mas, então, já que você gostou, vamos para mais um desafio na telinha. Observem lá. Nós temos ali uma sequência de bonecos. Vamos observar a posição do primeiro boneco, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. E agora, qual será o próximo boneco? Então, observando ali, professora, tem um bonequinho com a mão para baixo, o próximo está com uma mão erguida e o outro na cintura, o próximo com as duas mãos para cima. Certo. Então, eu acredito que esse seja o padrão. O próximo está com as mãos para baixo, um com a mão para cima, o próximo... Qual seria, professora? Vamos ver? Vamos ver qual o próximo elemento? Ah, eu não sei se é esse, professora. Será que é? Será que é esse? E vocês aí, crianças em casa, vocês acham que esse é o próximo elemento da nossa sequência? Conseguiram identificar o padrão? Não, né, professora? Não é. Não é. Não é. É, muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o elemento que está faltando. Então, de novo, a mão para baixo, uma mão erguida, as duas mãos. Esse é o meu padrão. Sim. Mão para baixo, uma mão... Não é esse também. Será que é? Será que não? Não, porque seria o próximo agora? Eu acho que não, professora. Realmente. Pegadinha, não é. Vamos ver o próximo elemento. Novamente. Mão para baixo, uma mão, as duas. Repete. Mão para baixo, uma mão e as duas mãos. Ah, agora sim, né? Por isso, é importante, viram crianças, como é importante a observação? Então, por que que ela percebeu que não era? Porque ela comparou o primeiro na sequência das repetições, ela observou a posição de cada bonequinho, do primeiro, do segundo e do terceiro. Ao montar novamente a sequência, ela percebeu que não estava correto, porque estava repetindo. E o que que acontece? No nosso padrão, nesse padrão, não se repetem as posições. O bonequinho está com as mãos para baixo, depois com uma mãozinha para cima e outra na cintura. Depois, na terceira posição, com as duas mãos para cima. A quarta posição, vejam que ela já é, repete a primeira. Então, por isso que o padrão é de três elementos, os três primeiros elementos. O quinto elemento está com a mãozinha para cima, porque ele repete o segundo. E o sexto elemento está com as duas mãozinhas para cima, porque repete o terceiro. Então, por isso que dessa forma a professora percebeu que tinha aí uma pegadinha. E por isso que é muito importante a observação. Ela só percebeu que não era, porque ela observou mais um desafio. Veja, agora nós temos também mais desafios de números, igual aquele primeiro que você fez lá, professora Nilsson. Isso, os dois primeiros também parecidos com os números que você já mostrou. Exatamente. Então, vocês observem ali que nós temos números, que nós temos letras. Então, nós podemos fazer sequências de vários elementos, de elementos diversos. Vamos lá, então, para o nosso primeiro desafio. Observe lá, professora. Nós temos a primeira linha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E um. Você consegue identificar o padrão nessa sequência de números? Esse foi igual aquele que a gente fez, né? Então, um, dois é o padrão. E daí vai um, dois. Um, dois. Um. O próximo elemento é o dois. Será que é? Vamos ver? Oh, parabéns! Muito bem! Está craque já. Vamos agora para o segundo desafio. A segunda linha. Temos lá. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Ah, está fácil. Porque foi aquele que a gente fez. Sim. O próximo elemento é o três. Um, dois, três, três. Um, dois, três, três. Esse padrão tem quantos elementos? Quatro elementos. Quatro elementos. Muito bem! Vamos agora para o terceiro desafio. Nós temos AB, AB, A. Qual é o padrão? O padrão é AB. Dois elementos. Então, AB, AB, A. O próximo é o B. Ah! Acertei! Está ficando ótimo. Então, e agora o quarto desafio. A, B, B, C, A, B. Esses são com quatro elementos. A, B, B, C, A, B, B. Vamos ver? Muito bem! O próximo elemento é a letra B. E assim, ali, a gente só fez o início, né? A primeira sequência. Mas pode repetir várias vezes, né? Porque você observe que nessa última linha, o padrão, ele tem quatro elementos. Mas como nós estamos apenas descobrindo o próximo, então é apenas a letra B. Mas para ficar a sequência completa, teria que ter mais a letrinha C ali. Tem mais a letrinha C. Mas é mais para você perceber também. Muito bem! Vamos para mais um desafio? Vamos lá! E agora? Vejam que nós estamos usando figuras ali, né? Então, observe bem. Mas, observando, você vai ver que tem um intervalo vazio. Está faltando alguma coisa ali. Um elemento. Um elemento. Qual será? Então, primeiro eu vou observar ali, né? Eu tenho que encontrar qual é o meu padrão. O padrão dessa sequência é o patins, patins, o urso e o peão. Uhum. Então, tem um patins. Esse elemento que está faltando é um patins. É o patins? Sim! Muito bem! Ótimo! Vamos para mais um? Agora, são sequências de meias. Sim! Então, deixa eu ver. Qual o elemento que está? É um par de meias coloridas, um par de meias vermelhas. Então, aqui o elemento que está faltando ali seria uma meia colorida. Vamos ver? Muito bem! Porque é um padrão também com quatro elementos ali, né? Isso! Muito bem, professora! Eu já vi que está craque! Mas, nós podemos também fazer uma leitura diferente dessa sequência. Aceita mais um desafio? Vamos lá! Vamos voltar lá no desafio, então? Eu desafio a você a fazermos a leitura da sequência, só que de uma outra forma. Usando o corpo, usando o gesto. Pode ser? Pode! Então, vamos... Você vai usar aquela sequência que estava na telinha. Vamos usar aquela sequência que estava na telinha. Vamos ver se você consegue descobrir qual é. Observou? Sim! Observe bem a primeira e observe bem a segunda. Certo! Certo? Pronto? Pronto! Vamos lá, então? Então, vamos lá! Mais uma vez. Você fez um padrão com quatro elementos. Sim. Dois iguais e dois iguais. Sim. Você quis representar para mim a meia. A sequência de meias. Muito bem! Mas, olha, essa professora está 100%. Que bom, né? Isso mesmo. E viu como é fácil? As sequências repetitivas? É, o segredo é observar e identificar o padrão. Exatamente! A partir do momento que você observa o padrão, a sequência repetitiva é fácil, fácil, fácil. Muito bem! E aí, em casa, você conseguiu identificar, assim como a professora Nilceia, todas as sequências, o padrão e a regra para a gente montar a sequência repetitiva? Espero que sim, né? Não é difícil. E é muito gostoso. A gente aprende brincando. Vamos lá, então? Para a nossa tarefa? Então, olha lá, professora. Nós temos ali uma tarefa. Será que as nossas crianças vão conseguir fazer? Ah, vão sim. Eles são bem espertos, né, professora? Eu também acho. Eu também acho que eles vão tirar de letra. Essa tarefa deles é igual agora o último desafio que você fez, né? Sim. Eles vão escolher uma dessas sequências, representar através do corpo, para que alguém identifique. Eles vão usar o corpo, né? Exatamente. Para representar essa sequência. Ali, ele tem um padrão, mas é infinito essa sequência, né? E nós podemos representar as sequências de diferentes formas. Então, vocês viram que apenas batendo palmas, brincando. Então, da maneira que você quiser e a sua criatividade mandar. E além ali do corpo, nós já vamos tentar fazer um exemplo daqueles, em casa pode ser feito com alguns elementos que vocês têm. Tampinhas, né? Podem fazer... Grampos de roupa. Grampos de roupa. Mas lembrando, monta o padrão ali com três, quatro elementos e vão fazer, vão repetir. Lembrando que é infinito essa repetição, mas vocês vão fazer com a quantidade de elementos que vocês têm em casa. Muito bem. Então, por isso que eu acho que a tarefinha vai dar super certo. Porque eles vão ter que representar, né? De uma outra forma, mas não esqueçam crianças que além de representar numa brincadeira em casa, com o papai, a mamãe, os irmãos, você também tem que colocar o próximo elemento que está faltando. Então, essa tarefinha tem dois objetivos aí. Brincar, tentar representar de outra forma e colocar o elemento que está faltando. E não esquecer de registrar também, né? Exatamente. Eles vão fazer e vão fazer o registro. Sim, é importantíssimo o registro. Então, agora eu vou olhar na tarefa. Um daqueles... Agora eu vou desafiar você. Eu vou olhar aquela sequência que tem ali. Vou escolher um daqueles ali e vou representar com o corpo. Pode ser? Claro que pode. Então, dê uma olhadinha lá na tarefa. Sim. Eu vou escolher uma daquelas sequências e você vai ter que adivinhar, certo? Sim, pode ir. Então, observem a telinha lá. Eu vou fazer para vocês, né? Para a professora. A professora vai tentar identificar, certo? Então, vejam lá. Sim. A, B, C, C, A, B, C. É a primeira? Isso, isso mesmo. Eu fiz o A, o B, o C, o C, o A, o B, o C. O meu próximo elemento seria o C. Esperta também, professora. Ah, sim. Vamos ver agora. Agora é a minha vez. Mais um desafio, professora. Vamos lá. Deixa eu ver qual vai ser a forma que eu vou encontrar de representar essa sequência de uma maneira diferente. A última. Bola, bola, bichinho, bichinho, pião. Bola, bola, bichinho, bichinho. O próximo seria o pião. Pião. Muito bem. Olha, parabéns, professora. Viu como nós estamos espertos. Muito joia, muito joia. Olha, viram, crianças, como não é difícil? Então, dessa forma, nós aprendemos mais um conteúdo maravilhoso que é a sequência repetitiva. E olha, eu tenho certeza que se você observar em casa, você vai encontrar muitas das sequências lá. E depois, registra e passa pra gente. Pode mandar uma foto, pode filmar, ou registra pra depois, no retorno das aulas, vocês mostrarem pra gente como que vocês conseguiram resolver e qual foi a criatividade que vocês usaram pra poder trabalhar essa sequência repetitiva. Isso mesmo. Foi um prazer, né, professora, trabalhar essa aula hoje. Então, nós fizemos todas essas maneiras aqui, com os números, coisas. Será que nós conseguimos atingir nosso objetivo de hoje? Ah, com certeza. Vamos ver lá na telinha, então, qual que era o nosso objetivo? Qual que era o nosso objetivo? Reconhecer padrões em sequências repetitivas, identificando o elemento que falta. Isso, nós reconhecemos o padrão, observamos, porque ele é muito importante. Vimos o elemento que estava faltando nas sequências. Sim. E vimos a repetição deles, que são infinitos, né, professora? Aprendemos também as formas de representar de diferentes maneiras essa sequência e esse padrão. Isso mesmo. Então, até a próxima, criança. Foi um prazer estar novamente com vocês. Tchau, tchau. Beijo. As quatro operações matemáticas. Subtração. Oi, crianças. Hoje nós vamos ver a subtração. E essa subtração que a professora trouxe aqui no quadro é uma subtração simples. Vamos ver como é que nós fazemos? Vamos iniciar pela ordem das unidades. Eu tenho nove e quero retirar sete. Se você tem nove e retira sete, sobra quanto? Isso, muito bem. Sobram dois. Agora vamos para a ordem das dezenas. Sete dezenas menos cinco dezenas vão sobrar? Duas dezenas. Muito bem. Agora para a centena. Seis centenas menos três centenas nós vamos ter? Isso, três centenas. Então, 679 menos 357 são 322. Vamos ver mais um exemplo de subtração. Só que agora a subtração, ela vai ter um recurso. Nós vamos usar reagrupamentos. Vamos ver o que a professora trouxe. Cinco mil cento e setenta e nove menos três mil duzentos e noventa e quatro. Vamos iniciar pela ordem da unidade. Nós temos nove unidades e vamos retirar quatro. Nove menos quatro sobra o quanto? Isso, cinco. Tenho nove, tiro quatro, vai sobrar cinco. Agora vamos para a ordem das dezenas. Aqui eu tenho sete dezenas e eu preciso retirar nove dezenas. Eu consigo retirar nove dezenas se eu só tenho sete? Não, né? Então, a gente vai ter que fazer um agrupamento aqui. A gente vai ter que retirar essa centena, reagrupar com esta dezena. Quando a gente desmancha uma centena, a gente vai transformar em dez dezenas. Dez dezenas mais sete dezenas vão ficar dezessete dezenas. Então, aqui a professora vai colocar o um do lado do sete. E aqui este um, ele não vai estar mais porque eu retirei ele daqui. Eu passei para cá, transformando ele em dez dezenas. Agora eu tenho dezessete dezenas para retirar nove. É possível retirar nove se eu tenho dezessete? Sim. Quantos sobram? Isso, sobram oito. Muito bem. Agora vamos passar para a ordem da centena. Bem, nós retiramos a centena para reagrupar com a dezena. Agora eu não tenho centenas aqui porque o zero representa a ausência. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar desagrupar do cinco uma unidade de milhar. Quando a gente desagrupa uma unidade de milhar, a gente transforma ela em dez centenas. Por isso que eu vou colocar o um aqui do ladinho do zero para formar o número dez. E aqui como eu tirei uma unidade de milhar, eu fiquei sobrando quatro. Muito bem. Agora a gente consegue retirar duas centenas das dez centenas que a gente tem? Sim. Então, dez que eu tenho retirando duas vão sobrar? Isso, vão sobrar oito. Muito bem. Agora vamos para a unidade de milhar. A professora tem aqui agora quanto? Quatro unidades de milhar. Quero retirar quantas? Três unidades de milhar. Eu posso? Posso, né? Então, quatro menos três sobram? Uma unidade de milhar. Então, 5.179 menos 3.294 serão 1.885. E é isso aí. Continue praticando. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. A gente vai estar trabalhando novamente em formação humana e ensino religioso. E vamos lá para a telinha para ver qual é o tema da nossa aula hoje? Outro, respeito ao próximo, igualdade e diferenças. E vamos ver também quais são os objetivos da nossa aula. Lá na telinha. Reconhecer o significado da palavra respeito e refletir sobre as diferenças em cada ser humano. Para o início da nossa aula, nós vamos ouvir uma música bem bonita. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa música para depois a gente conversar sobre ela. Só eu sou eu, Marcelo Genesi. Tem muita gente tão bonita nessa terra Mas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e rainha da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e rainha da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Vem cá, menina, vem brincar comigo Que outra criatura igual jamais nasceu Vem cá, menino, vamos lá, juntinhos Ainda bem que a gente é você e eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu Gostaram da música? Qual foi a parte que vocês mais gostaram? Vocês já conheciam essa música? E os personagens dessa música que apareceram Vocês também conheciam? Não, nunca ouviram falar em Ronaldinho e rainha da Inglaterra Eu trouxe aqui pra vocês uma imagem da rainha O nosso país não tem rainha Mas o mundo tem várias rainhas E não é uma só, são várias E aqui Ronaldinho, vocês conhecem Ronaldinho? Isso mesmo, tem alguns que não conhecem ainda Ele é um jogador de futebol E foi muito bom ter aparecido esse personagem na história Porque ele é uma equipe, ele trabalha em equipe Trabalhava em equipe, como outros jogadores E pensem em uma equipe de futebol Todos serem iguais Será que vai dar certo? Não, todos têm que ter diferenças, não é? E essa música, ela nos lembra um livro Esse livro, ele tem lá na biblioteca da escola Eu trouxe ele aqui pra vocês Olha o nome dele aqui Ninguém é igual a ninguém Ele é da Regina Utero E quem ilustrou foi a Regina Renaud E por que que eu escolhi esse livro? Porque ele tem aqui na capa Uma ilustração muito bonitinha Que é da nossas mãos Eu quero que vocês agora Olhem lá pra mãozinha de vocês Olhem lá nos dedinhos Eles são todos iguais? Por que será que os nossos dedos não são todos iguais? Isso mesmo, aqui na nossa mão tem as diferenças Pra própria habilidade Pra que a gente consiga fazer as nossas tarefas do dia a dia E também pra harmonia Olha como é bonita a nossa mão com os dedos todos diferentes E assim, a nossa mão, ela representa toda a humanidade Nós somos todos diferentes na humanidade Eu quero que vocês observem ali na telinha Uma figura O que que essa figura representa? Muito bem, ela representa a sala de aula E essa sala de aula As crianças são todas iguais? Não, elas são bem diferentes Elas têm características diferentes E normalmente Nós temos as características Nós temos as características físicas De acordo com o nosso parentesco Algumas pessoas são mais parecidas Com o pai Com a mãe Com os avós Alguns dos tios Não é mesmo? Agora, olhem a menina que está lá do lado do professor Está abraçadinha com o professor Lá na figura Vocês observaram bem? Como será que é a característica dos parentes dela? Né? Dos pais ou de alguns tios Muito bem Ela é oriental, né? Ela é asiática Então, alguns dos parentes dela também devem ser Essa sala de aula Que vocês viram na figura É uma sala bem diversificada E falando em diversidade Eu quero que vocês observem a próxima figura Olhem lá na telinha a próxima figura O que que essa figura representa? As diferentes religiões E as pessoas dessas figuras são todas iguais? Elas estão vestidas todas iguais? Não, elas não estão Mas observem na figura Que elas estão segurando Um único objeto Lá representando para que os barquinhos não caiam Então, apesar das diferenças Elas estão lutando por um objetivo comum Muito bem Eu quero que vocês observem agora Aqui na nossa bancada Eu trouxe para vocês Algumas figuras que são bem comuns para vocês Quem é que conhece essa figura aqui? Ela representa uma escola do nosso município É, tem gente que está se vendo aí na telinha Vamos lá para a segunda figura Ela também é uma escola Só que a escola é parecida com a escola Do primeiro Do primeiro Do primeiro Do primeiro Do primeiro Do primeiro Ela é um pouco diferente Ela é uma sala de aula Está um pouco diferente Vamos lá para a segunda casinha Também é uma sala de aula E é parecida com as outras duas que já apareceram? Não, ela está diferente Até porque é outra cultura É em um outro lugar É uma outra nação Vamos para a próxima? Olha que legal Também é uma sala de aula E é uma sala de aula indígena Se parecem alguma coisa com a nossa? Com a que vocês estudam? Ou é totalmente diferente? Vamos para a próxima? Olha lá Também é uma sala de aula Lá de um país asiático Né? Elas se parecem Algumas coisas com as nossas salas de aula Mas também é bem diferente E mais uma Apresentando aqui também Bastante diversidade Vamos lá para a próxima foto A próxima figura Ela representa o nosso país E trazendo bastante diversidade Olha lá De norte a sul De leste a oeste Todas as diferenças que existem em nosso país E a última aqui também As diferentes religiões Que a gente comentou Sobre a diversidade de religiões Que existem também no mundo Não é mesmo? Então todas essas casinhas aqui Elas representam O mundo Elas representam A nação E para que consigamos viver em harmonia Nesses ambientes Que cada casinha representa Que cada escola representa Nós precisamos Ter um valor Precisamos Ter uma palavrinha Precisamos Pôr em prática Uma palavrinha E eu quero que vocês Ajudem Eu a lembrar Eu a descobrir Qual que é essa palavrinha Vamos lá Eu vou dar uma dica para vocês Essa palavra Ela começa com a letra R Vamos ver aqui na bancada Vocês já conseguem imaginar? Lembrem lá da primeira aula Sobre o que a gente conversou Eu acho que vocês já sabem, né? Eu vou mostrar aqui para vocês Na sequência Qual que é a segunda letrinha E vocês vão descobrir Ah, tem gente que já falou Eu já ouvi aí Então Primeira foi a letra R Depois a letra E Ficou o R Vamos ver a próxima? A próxima S Agora está bem fácil Vamos terminar aqui com a professora Res Olha o B O E O que está faltando? O I Respeito Muito bem Nós temos que ter respeito Pelas diferenças Porque nem todo mundo É igual Agora eu quero propor para vocês Uma brincadeira Essa brincadeira Chama explosão de ideias Nós vamos olhar a palavrinha Respeito E vamos ver Quais palavras Que lembram Esse valor Quais palavras Lembram essa atitude Quais palavras estão ligadas Nessa atitude Eu vou mostrando para vocês Aqui as letrinhas E a gente vai ver Lá na telinha Qual palavra que vai aparecer Quem falar bem alto Em casa E for de acordo com a letra Eu vou estar pondo Lá na telinha Para vocês Vamos lá? Então eu vou mostrar aqui A primeira letrinha Vamos lá Qual que é a primeira letra Da palavra respeito? Isso mesmo É a letra R Vamos lá para a telinha Então Ver qual palavrinha Que vai aparecer Eu ouvi Alguém falar bem alto Responsabilidade Quem aí em casa É responsável? O que será que é responsabilidade? Responsabilidade É quando Eu assumo As ações Que eu tenho Com algo Ou com alguém Vocês pequenininhos aí Podem ter responsabilidade Em casa? Sim Nós já conversamos Que vocês podem ter Alguma responsabilidade Em casa Muito bem Agora Vamos lá Para a segunda letrinha Qual que é a segunda letrinha Da palavra respeito? É a letra E Quem que me lembra Uma palavra Com a letra E Que lembre respeito? Ah Não estou ouvindo Está difícil? Vamos lá Com a letra E Eu ouvi educação Vamos ver se dá certo Ali educação Muito bem Deu certo educação E o que mesmo Que é a educação? É aquele processo De ensino e aprendizagem Não é mesmo? Que pode ser formal Ou informal O formal é aquele Que eu tenho lá na escola Que a gente está tendo Aqui agora também E o informal É aquele que eu tenho Na sociedade Que eu aprendo em casa As coisas que eu aprendo Com a minha família Que eu aprendo também Às vezes lá na igreja E em outros locais Que eu frequento A terceira letra Vamos lá Para a terceira letra Como é o nome Dessa letra aqui? Isso mesmo A letra S Quem lembra alguma palavrinha Que lembra a respeito Com a letra S? Eu não Está difícil? Não estou ouvindo? Vamos lá Eu ouvi solidariedade Muito bem Solidariedade É a palavra mais bonita Que eu acho Eu acho essa palavra Muito bonita Porque ela lembra Aqueles atos de bondade Que a gente tem Quando eu ajudo o próximo Vamos lá Para a próxima letrinha É a letra P É a letra P Deixo para lá Sem ressentimentos Vamos lá Vamos lá para a próxima E a letra P É a letra P Estatus Já? Todos tem que respeitar Vamos lá para a palavra Agora vamos lá para a segunda frase Muita gente O que? A gente falou lá A última palavrinha que a gente falou Foi opinião E a gente falou sobre o respeito Sobre o que cada um pensa Então essa frase eu não vou marcar Vamos ver a próxima Todas as pessoas pensam da mesma forma Aqui quando eu falei em opinião Será que todas as pessoas pensam da mesma forma mesmo? Não Cada um tem direito de pensar diferente Então também não vamos marcar Agora a última frase Com as diferenças podemos aprender várias coisas Será que está correto? Muito bem Corretíssima A gente aprende com as diferenças E agora nós chegando quase no final da aula Eu quero propor para vocês uma tarefa Vamos ver lá na tela qual é? Na aula de hoje comentamos sobre o respeito ao próximo Igualdade e diferenças Mostre através de desenho e frases Como eu posso respeitar o próximo em suas diferenças Nas diferenças pessoais, culturais e religiosas Vocês vão fazer um desenho bem bonito Lembrando de todas as figuras De todas as imagens que esteve na aula de hoje E vão escrever uma frase lá Explicando o que representa Essa tarefa está lá no site também Foi muito bom estar hoje matando saudade aqui com vocês E até uma próxima aula Tchau para vocês Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender Pegue as atividades enviadas pela sua escola E estude Baixe também os exercícios que estão em nosso site Esme.pontagrossa.pr.gov.br Caso queira assistir novamente esse programa Basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa No Facebook ou no Youtube Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando Nosso número você já conhece É o 9165-8345 Anota aí 9165-8345 Obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau Eu sou o Guilherme da Escola São Jorge E esse é o meu caderno de atividades do Vem Aprender Muito Ficando imensa E gigante alacata Depois vai morar em seu canto Uma asa pra lá Uma asa pra cá Virou uma borboleta Boa, 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 boa borboleta Boa, 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 borboleta Boa, 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 borboleta Vamos lá Um Dois Conte Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Muito bem E E Transcrição e Legendas Pedro Negri